E aí, hello guys, professor Renato Baggio, hoje trazemos nesses nossos blocos de correção de questões, nesse nosso canal incrível que você já assinou, já clicou no sininho ali pra você poder seguir e receber as notificações, a gente traz a escola de administração fazendária, essa banca que trouxe um texto aqui com uma questão bastante exigente. Pra variar, exafta entre as principais bancas, aí é a que eu mais gosto, né? Eu diria as top 10, tá? Em termos de grau de exigência, e sem mais delongas, eu trouxe um texto aqui pra você que ele era dividido em tópicos, então tinha lá o tópico 1, tópico 2, tópico 3, enfim, e a questão que nós vamos responder aqui, ela trata especificamente do item 2, seria um subtítulo, por exemplo, tá? Do nosso texto aqui, dá uma olhadinha aqui pra você entender. Havia uma parte anterior da nossa questão, eu recortei e fiquei só com o item 2, que fala de suporte. Suporte é literalmente falando, porque a palavra suporte, ela também tem outras traduções. Ela pode ser suporte, no sentido de dar suporte, ela não é suportar, no sentido de eu não suporto mais. Aí quando eu digo que eu não suporto alguma coisa em inglês, eu falo I can't stand, tá? Vou escrever aqui pra você, ó, esse é o eu não suporto, né, de eu não aguento mais, tá? I can't stand. Expressão que concurseiro desconhece. Não existe esse papo de eu não suporto mais estudar, isso não acontece com concurseiro, tudo bem? Agora veja, também é uma palavra que tem um viés bastante técnico dentro da área de informática, que é realmente suporte técnico, tá? Suporte técnico, suporte online, suporte remoto, enfim, dar suporte. Mas é uma palavrinha também que tem a ver, por exemplo, quando você torce por um time, torcer por um time, suporte, né, torcer no sentido de apoiar também essa tradução. Então é uma palavrinha que você só tem que cuidar, porque ela só não tem esse viés negativo de dizer que você não suporta algo, daí ele realmente passa a ser um falso cognato. Mas ela pode ser a tradução de dar suporte, tá? No sentido, nesse sentido, tá? Ou de suportar no sentido de aguentar, né, por exemplo, determinada configuração de algo aí da internet, da informática e tudo mais. Bom, e aí tá aqui o nosso trechinho pra gente já ler, porque ele fala sobre suporte em questão de produção de aeronaves. Esse é um texto que falava sobre aeronaves, tá? A aeronave, que a gente pode chamar de avião. Airplane, Aircraft, Aeroplane, ou sua palavra plane. Tem N maneiras de você se referir a uma aeronave. Leia comigo que vai fazer sentido. Vem comigo. Number two, e aí o nome do sub-item é support, tá? Que a gente vai traduzir como suporte mesmo. In choosing one of our pre-owned aircrafts, all of our customers share a common goal to ensure that the aircraft delivered performs seamlessly from day one and continue to perform for many years to come. In response to this, we offer the lifetime program by Embraer. This program represents a first in the industry and is the result of a very detailed review between ECC and Embraer on how best to support our customers. The lifetime program is unique to pre-owned Embraer aircraft and offers a wide range of services from startup through operation. Bom, vamos lá. Aqui, a gente já começa com essa palavrinha muito chatinha, que é a palavra seamlessly, que ela veio, obviamente, da palavra sim. E aí ela passou pelo processo de formação de palavras por dois sufixos. Caramba, vamos devagarinho até você ver onde a gente vai chegar nesse significado chato dessa palavra. Por quê? Porque a gente precisa saber o que ela significa. A pergunta vai ter a ver com isso. Vem comigo. Sim significa banhar. Meu Deus do céu. Ó, vai lendo ali no slidezinho. Também pode significar a palavra costura. Costura, tá? Sei lá, por exemplo, você pega aqui a blusa que eu tô usando, ó. Do lado dela aqui tem uma costura. Tem uma costura, tá? Isso é um sim. Beleza. Aí a gente já sabe de outros encontros que o sufixo less indica a ausência do que veio antes. Então, quando eu faço nascer agora a palavra seamless, significa no que sentido? Sem costura. Mas veja, não é bem isso que tá... Porque o texto tá falando de aeronave, né? Quando eu digo que algo não tem costura, é no sentido de que não tem o quê? Não tem emenda. Não tem conserto. Ah, vamos entender dessa forma aqui. Portanto, algo que é seamless também tem a ver com algo perfeito. Algo liso, algo único. Algo sem costura, sem emenda. Sem, né? Sem ter que arrumar, vamos dizer assim. Então, seamless pode ter esse sentido de o quê? Algo perfeito. Então, eu vou pôr aqui em maneira análoga, tá? Algo perfeito. E aí eu peguei a palavra perfeito, perfeita, que eu gerei através de seamless, e joguei o sufixo do ly, que é o quê? É quando eu pego um adjetivo, tá ali o adjetivo, perfeito, e transformo num adverbo de modo. Todo adverbo de modo, que é aquela palavrinha que tem relação com o verbo. Por exemplo, eu digo, ela anda lentamente, ó. Lentamente atribui um significado ao verbo. E indica o modo como ela anda. Ela anda lentamente. Então, veja, lentamente é adverbo de modo. Todo adverbo de modo nasce de um adjetivo. Então, eu peguei a palavra seamless, que a gente acabou de deduzir, olha aqui de novo, e aí eu fiz o quê, ó? Eu fiz isso aqui, ó. Eu coloquei o ly e transformei a palavra perfeito, perfeita, em perfeitamente. Assim como outros adverbos de modo terminam em mente. Por exemplo, lentamente, estranhamente, lindamente, porcamente, rapidamente, e aqui, perfeitamente. Legal? Pô, que massa, né, cara? Caramba, tanto raciocínio por conta de uma palavrinha só. Dá um print nessa tela que eu tô apagando, hein? Tô apagando. Ai, ai, ai. Vamos lá. Agora vamos lá. Então vamos fazer a tradução e a gente vai comentando outros aspectos desse texto à medida que a gente vai lendo. Tá legal? Acho que é mais produtivo. Então vamos lá. Olha o que ele diz aqui. Vou pegar o marcatexto. Aí. Ao escolher... Olha como é que eu traduzo isso validando aquela nossa regrinha de que nem tudo que tem NG está acontecendo. Ao escolher uma de nossas o quê? Aeronaves pré-possuídas. On é o verbo ter, possuir. O que ele quer dizer com pré-possuídas? Ué, que eu já tinha antes. E se eu já tinha antes é porque é algo o quê? Usado, usada. Hum. Então ao escolher uma de nossas, né, aeronaves usadas, né, ele diz assim na continuidade aqui do nosso texto. Interessante isso, não? Todos os nossos clientes, eles compartilham de um objetivo comum. Garantir que a aeronave entregue, né, ela tenha uma performance perfeita, ou seja, ela desempenhe perfeitamente desde o dia 1 do primeiro dia e continue a desempenhar por muitos anos por vir. A desempenhar significa ter uma boa performance, a ter um bom desempenho, que a aeronave funcione bem. Legal? Aí ele diz assim, ó, em resposta a isso, nós oferecemos o quê? O programa para a vida toda da Embraer. Este programa representa o primeiro na indústria e é o resultado de uma o quê? Ó, de uma review. A gente vai falar de análise. Eu sei que review parece o verbo revisar, mas quando a gente tem lá, por exemplo, é bem comum isso no inglês, que alguém assiste um filme e faz uma análise do filme. A gente chama de movie review. O review é você revisar, mas fazendo uma análise crítica. Então a tradução pode ser analisar também. Assim como quando alguém vai a algum restaurante e aí quer falar, né, você sabe que alguns restaurantes, recebem visitas de pessoas que são especializadas em fazer uma crítica ao serviço, ao alimento e tudo mais, e isso vai compor lá um hall dos melhores lugares, né, os melhores restaurantes de determinada cidade. O nome disso é review também, que é uma análise. Então aqui eu vou traduzir assim, ó, este programa representa o primeiro de uma indústria e é o resultado de uma análise muito detalhada, feita entre a ECC e a Embraer, sobre como melhor dar suporte aos nossos clientes. O programa da vida toda, do Lifetime Program, ele é único e, olha só, ele é único para aeronaves da Embraer usadas. Ele repetiu o termo lá de cima do pre-owned, tá? Então ele é único para essas aeronaves e oferece uma ampla gama de serviços desde o início, através, né, por toda a operação. Tá certo? Então olha que interessante isso, aqui o nosso textozinho, que fala aí, mais ou menos, essa questão de aquisição de aeronaves utilizadas por conta da Embraer e que eles têm aí esse serviço permanente de consultoria, enfim, de programa de vida toda, que é dar suporte permanente para quem adquire algumas dessas aeronaves. Vamos à nossa questão, que cobrou justamente, de chatinha, a nossa palavra seamlessly. Olha só. Então a gente já fez toda a análise. E através da nossa análise do começo, a gente viu que isso aqui tem a ver com perfeitamente. E numa passada de olho rápido aqui, eu não consigo achar nenhum sinônimo para perfeitamente, mas ele diz assim no enunciado, a palavra seamlessly, né, no item 2. O que ele quer dizer com esse item 2? Isso aqui, ó, que ele faz parte do item 2, né, porque esse texto era formado por vários itens. Então ele fala no item 2 e na linha 3. É claro que essa palavrinha não apareceu na linha 3 aqui, ó, porque eu estiquei, né, o nosso texto para caber mais dele aqui dentro do nosso slide. Mas no texto original, ele vinha presente sim na linha 3, tá bom? Então sem problema algum. E ele diz o seguinte, tá? Significa o quê? Puxa vida. Vamos lá. Vamos ter que fazer aqui por eliminatória. intermitentemente, que não tem nada a ver, né? Intermittently significa intermitentemente, não tem nada a ver. Em velocidade máxima, at full speed, também não tem nada a ver. Pace é a palavra ritmo, que também não tem nada a ver. Num ritmo moderado, não, não tem a ver com ritmo. Fiquei com duas. Imperfeitamente ou smoothly. Você pode achar que de repente smooth significa a palavra suave, né? Suave, smooth realmente quer dizer suave. Aí você pode até pensar, ah, não tem nada a ver. Mas na verdade, tá? Na verdade, não tem só esse significado. Eu já eliminaria, ó, a letra E, por causa do prefixo de negação. Ela é um advérbio também. Ela também termina com L e Y, mas veja, ela tem um prefixo de negação que significa imperfeitamente. E aí só me sobraria realmente a letra A por eliminatória. Acontece que a letra A, a palavra smoothly, quando você diz que algo acontece smoothly, não é só acontecer suavemente, né? Significa também sem problemas. Sem problemas. Então, tanto na palavra do texto, seamlessly, que a gente partiu lá de bainha, costura, puxa, pensa nisso, até chegar na palavra perfeitamente, quanto no próprio smoothly, você tinha que vislumbrar esses significados diferentes para essas palavras. Julgo eu uma questão bastante difícil, ainda que a banca tenha nos dado uma saída levemente honrosa pela possibilidade de eu eliminar os outros itens. Tá certo? Mas eu julgo aqui como uma questão de altíssimo nível pelo grau de dificuldade e de interpretação das palavras envolvidas. Bom, agora você já conhece elas e essa é uma aula para você ver mais de uma vez. Ficamos por aqui, nos vemos no nosso próximo encontro. Bye! Tchau!